Ao menos oito vereadores da capital paulista já retiraram o apoio à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que busca investigar ONGs que atuam na região central e tem como principal foco o trabalho do padre Júlio Lancelotti. Os vereadores João Jorge e Beto do Social, ambos do PSDB, haviam assinado o pedido de abertura da CPI e anunciaram hoje que não apoiam mais a instalação da comissão. Outro parlamentar que recuou foi o doutor Nunes Peixeiro, do MDB, mesma legenda do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Os vereadores Tami Miranda, do PL, Chechel Trípoli, do PSDB, Sidney Cruz, do Solidariedade e Sandra Tadeu, do União Brasil, se disseram enganados pelo autor do pedido para criar a CPI, Rubinho Nunes, do União Brasil, e também desembarcaram do projeto. Embora não seja possível retirar as assinaturas, agora a proposta tem menos dos 25 apoios entregues no requerimento e não atinge o mínimo de 19 nomes, segundo o Regimento Interno da Câmara, para pautar o projeto de criação da CPI em plenário. Além do padre Júlio Lancelotti, a comissão tem como alvos ONGs que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade no centro da capital paulista. Dados de novembro de 2023, do Cade Único do IBGE apontam que mais de 62 mil pessoas vivem em situação de rua na cidade. O número representa 60% do estado todo. Segundo o levantamento, no total, há 103 mil pessoas vivendo nas ruas de São Paulo. O presidente Lula, do PT, saiu em defesa do padre Júlio Lancelotti, apesar de não citar diretamente a tentativa de instalação da comissão. Nas redes sociais, Lula postou uma foto abraçada ao religioso e disse na legenda que o trabalho dele e da diocese de São Paulo são essenciais para dar algum amparo a quem mais precisa. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, também publicou uma foto de mãos dadas com o padre Júlio e afirmou também, sem citar a CPI, que o trabalho dele junto à Arquidiocese de São Paulo é referência em todo o país. O requerimento inicial para a abertura da CPI mira principalmente duas entidades que realizam trabalho comunitário destinado à população de rua e aos dependentes químicos da região. Rubinho Nunes, autor do pedido à Câmara, acusa o religioso de fazer parcerias com elas. O padre Júlio já esclareceu que não pertence a nenhuma organização da sociedade civil ou não governamental que utilize de convênio com o poder público municipal. O vereador Rubinho Nunes destaca que o objetivo é investigar as ONGs que atuam na Cracolândia, fontes de recursos, funcionários, ligações partidárias e a quantidade de pessoas atendidas e curadas. E reforça o quanto lhe causou espanto à comoção, haja vista que ele sequer foi citado no requerimento e que ninguém está acima da lei. E aí Obrigado.